E agora eu convido você para conhecer esta bela propriedade que fica aqui em Trombudo Central. Ela não faz parte de nenhum roteiro de turismo, mas tem muita diversidade e assim gera mais saúde para quem mora aqui. Comece a pensar em tudo que pode ter uma propriedade rural. Vacas, galinhas, cavalo, lagoa de peixe, frutas no pomar o ano inteiro. O que falar então do quintal? São mais de 30 tipos diferentes de verduras, legumes e raízes. Esta é a propriedade da dona Florentina, ou flor, como gosta de ser chamada, que fica no Sabugueiro, em Trombudo Central. Graças a Deus a gente sempre trabalhou bastante, mas sempre possuiu bastante também e se virou super bem. Tudo que gasta aqui a gente tem aqui para gastar, para consumir. O consumo da gente é o que a gente planta aqui, pouco se compra no mercado. A Leonir, que trabalha na Ipagre, foi quem há 20 anos ajudou a plantar esta sementinha. Então ela sempre tem o alimento fresco na mesa, pelo fato dela produzir as hortaliças dela. Enriquece bastante a alimentação e também no final do mês, no orçamento da família, faz diferença ela estar produzindo ou não. A ajuda da Léo foi muito boa, assim. Ela que veio e colocou as mãos aqui com meus filhos, fez esse jardim, esse quintal que a gente tem aqui, né? Que jardim é pouquinho, mas verdura é bastante. Há 20 anos já? Há 20 anos já. E a gente nunca falhou um ano que a gente deixou esse quintal toda a vida como está agora, né? Sempre está sempre cheio de tudo, porque o que a gente não gasta a gente vende, o que a gente não vende sobra para os bichinhos. Porco, galinha e essas coisas, né? A fartura impressiona qualquer um que chegar por aqui e até fez mudar velhos hábitos. O Reno, namorado da dona Flor, até se influenciou a mudar de vida. A gente também tem dois açudes de peixe, um até é do meu companheiro, dei para ele cuidar para ele, né? E ele está cuidando super bem, sabe? E ele já pegou muita saúde depois que ele está aqui, porque ele troteia sempre para cuidar dos peixes dele, tem alguma coisa a fazer, está comendo tudo natural também, né? Melhorou que nem o dia e a noite, a cor dele bem outra já. E o físico dele também já mudou muito. E o namoro também, né? E o namoro melhorou muito mais, né? Mas é verdade que ela falou que o senhor agora está até mais saudável, mais corado? Sim, agora eu estou bem melhor, já recuperei a imunidade, que eu tinha caído muito, né? Então eu estou comendo só coisa natural, porque aqui tu vai contar na mesa aí quando nós estamos comendo. Se tem uma coisa comprada, isso é quando a gente vai tomar café, porque daí café é comprado e o açúcar é comprado. Mas se não, caso contrário, não tem mais nada comprado. Cada coisa tem sua época, né? Porque uma vez é pepino, outra vez já é alface e repolho, outra vez é beterraba e outras coisas e assim vai. Está tudo cheio de tudo, é tudo surtido. Quando nós quisermos pescar e comer um peixe, a gente vai lá e pesca dois, três peixes e vem e faz dele já na hora. É, além de descobrir os segredos da vida mais saudável, ele encontrou também um motivo para ser mais feliz. Eu venho de quinta a domingo aqui e de segunda a quinta eu fico lá em casa. É uma fase de namoro ainda? É uma fase de namoro ainda. Mas é muito gostoso, né? Mas é muito gostoso, muito bom. Ela é uma pessoa ótima, ótima. Eu fiquei 46 anos sem ser feliz, mas agora um ano para cá eu já passei os 46 anos. E já que um dos motivos é a culinária, vamos descobrir o que essa cozinha tem de tão especial. Anote os ingredientes do gratinado de abobrinha. Três xícaras de abobrinha picada, quatro ovos, duas colheres de cebola picada, dois dentes de alho picados, um tomate em cubinhos, uma colher de manteiga, tempero verde. Aqui ela vai usar salsinha, cebolinha e açafrão da terra. E use também queijo ralado. Nós iniciamos então, utilizando uma colherzinha rasa de manteiga. Nós vamos levar ao fogo. No início nós colocamos o alho. Deixa dourar. Depois do alho dourado, acrescentamos então a cebola. Após a cebola dourada, nós vamos acrescentar o tomate. Nós vamos deixar então o tomate também dar uma refogada para ele cozinhar um pouco antes de colocarmos a abobrinha. Depois do tomate então refogado, junto com a cebola e o alho, nós vamos acrescentar a abobrinha. Vamos dar uma refogada. Enquanto nós aguardamos, então a abobrinha cozinhar um pouco. Vamos deixar o tempero verde pronto. Estamos usando o açafrão de natura, né? Vamos ralar ele um pouquinho. E lembrar sempre que tempero depende do gosto de cada um. A nossa abobrinha já está cozida, então vamos acrescentar os temperos. Nós vamos colocar uma pitadinha de sal. O sal também é a gosto, né? Vamos distribuir na travessa. Vamos colocar um pouquinho de queijo ralado. E agora nós vamos bater quatro ovos e vamos distribuir por cima. Vamos mexer um pouquinho para o ovo descer um pouco. Atribuir mais um pouquinho de queijo. Mais um pouquinho de temperinho em cima. Agora a nossa abobrinha está pronta, né? Nós vamos levar ao forno por uns 10, 15 minutos, forno quente, para gratinar o queijo e para também que o ovo possa fazer o processo de cozimento dele. A abobrinha gratinada foi servida acompanhada deste suco verde feito com alface, folhas de hortelã e folhas de estévia. Por todo o capricho, cuidado e carinho com o meio em que vivem, a família é um exemplo de diversidade, de autossuficiência e de bom humor. Eu tenho muito orgulho de ser agricultora, porque gosto do que eu faço e sei o que estou comendo para a minha vida. Aqui tu vai onde quer, como quer, não precisa muita roupa, tudo, não precisa estar dentro do figurino. É só quando a gente sai, vai na missa ou vai numa festa ou vai visitar agora. Mas agora que o senhor está namorando tem que andar elegante, nada disso. Não, lógico. Não, mas eu ando sempre mesmo, mais ou menos, né? Não vou sempre. Não, mas eu ando sempre.